Seu Viver Na vida de alguém Basta crer que você Está livre pra fazer Todo o bem que a gente quer Pra ser feliz Pra ser feliz Olhe bem até eu te beijar O que lhe espera Se você insiste e luta Pra vida melhorar Pode ser que alguém na vida Não lhe queira entender Mas você Era feito aquilo Que era pra fazer Mas você Era feito aquilo Que era pra fazer E pensar Que você Teve um passado Eu sei Sem exemplo Pra ninguém Sem amor Não dava amor Mas alguém É especial A ferida destruir Foi aí Foi aí Que você descobriu Que tem valor Como tem Real valor Olhe bem adiante Que você Que era pra fazer Eu sei 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 Eu sei